Oi pessoal, sejam bem-vindos no meu canal mais uma vez. Hoje eu vou fazer um treininho com saco de areia. Eu vou usar dois sacos com dois pesos diferentes. Alguns exercícios são mais difíceis, então eu uso o peso mais leve. E vou mostrar o treinamento que eu vou fazer hoje. O saco de areia é muito legal porque ele é mais instável. Então ele é um treino avançado. Quem é iniciante deve primeiro fortalecer as suas articulações, a musculatura para depois fazer algum treino mais avançado e instável. O saco de areia, conforme você vai mexendo, a areia vai para um lado ou para o outro do saco. Então faz com que oscile isso e você tenha que equilibrar isso usando a sua força. Então é muito legal para um treinamento avançado porque você tem que corrigir o seu movimento para você fazer a força e equilibrar o peso. Então é muito legal. O saco que eu vou usar é esse aqui. Ele tem para você segurar aqui, nas duas laterais aqui em cima e embaixo e ainda aqui nas pontas. Então tem diversas maneiras que você pode pegar. São seis manoplas. Esse tem 10 kg e esse verdinho aqui são 15 kg. Então agora vamos para o treino. Se quiser vai me acompanhando, faz o treino junto. Pode fazer menos repetições e parar. Faz um intervalinho, se cansar. Ou faz mais repetições se você já estiver acostumado com esse tipo de treino. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A little waste and we tearing down this place Off the liquor that we chase, cast amigas to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane Jealous of her clothing that she wears up on that tight frame All game, no shame, baby, game, it'll play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine She's got a fine little body and her mind's kinda naughty They say that once you taste it, you can now replace it She could get you high, all the dopamine inside Triggers fast once she's naked, her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan Cause she got a fine little waste and we tearing down this place Off the liquor that we chase, cast amigas to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane Jealous of her clothing that she wears up on that tight frame All game, no shame, baby, game, it'll play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Cause she's like sex, drugs, cocaine, baby, game, it'll play Cause she's sex, drugs, cocaine, baby, game, it'll play It's the best for me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waste and we tearing down this place Off the liquor that we chase, cast amigas to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane Jealous of her clothing that she wears up on that tight frame All game, no shame, baby, game, it'll play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Cause she's sex, drugs, cocaine She's got a bad little body and her mind's kinda naughty They say that once you taste it, you can now replace it She could get you high, all the dopamine inside triggers fast Once she's naked, her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan Cause she got a bad little waste and we tearing down this place Off the liquor that we chase, cast amigas to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane Jeter selling clothing that she wears up on that tight frame All game, no shame, baby, game, it'll play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Now all game Outro music Outro music Oi pessoal, fiz o primeiro round aqui Vou fazer um intervalinho de um minuto e vou repetir quatro rounds Esses mesmos exercícios, tá? Você pode fazer quatro rounds, três rounds, cinco rounds É uma quantidade boa de exercícios Só não exagere muito pra não se machucar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários Sempre responda as pessoas com o maior prazer Até o próximo vídeo